No último domingo, a comunidade judaica se reuniu para mais uma edição da Campanha do Agasalho, organizada pela Federação Israelita Fizesp, no bairro de Genópolis. Claro que o mosaico não podia ficar fora dessa. Estamos aqui na Praça Vila Boinha, em Genópolis, São Paulo, e eu estou saindo com o carro para arrecadação dos agasalhos para a Campanha 2013. Vem com a gente! A 13ª edição, quando a primeira-dama, a dona Lu Alckmin, era a primeira-dama quando o governador tinha acabado de assumir, ela veio com a proposta, nós abraçamos o bairro de Genópolis, que é um bairro muito caro, muito próximo à comunidade judaica, e é o 13º ano que nós estamos participando. O bairro de Genópolis hoje já tem essa tradição dos jovens saírem capturando agasalhos, e eu acho que é um papel fundamental, como judeus e como brasileiros que somos, de poder abraçar a causa da justiça social. A Unibis está entrando com os caminhões na Campanha do Agasalho mais uma vez, todos os anos a gente faz esse trabalho, e hoje, além dos caminhões, um monte de jovens voluntários da Unibis aqui ajudando, e mostrando que a Unibis tem toda essa vontade de ajudar a cidade, de ajudar essa ação do Estado e da Federação Israelita, que é tão importante. A moçada vai dentro do caminhão e com os alto-falantes chamando a população, às vezes o pessoal até joga do andar para baixo, e vamos enchendo os caminhões. A gente está com a praça cheia de caminhões da Unibis aqui, e a gente pretende voltar com todos eles lotados para ajudar na Campanha do Agasalho. Moçada, eu na TV esperando vocês goarem o seu agasalho. Vamos lá! É maravilhoso, né, essa manhã de domingo, em que a gente tem a oportunidade de mobilizar os jovens da comunidade judaica. O bonito dessa festa não é só a doação de agasalho, que é o motivo dela, e que é maravilhoso, mas o bonito dessa festa é a mobilização dos jovens. É uma grande tzedakah que nós fazemos em São Paulo, é uma grande contribuição da comunidade judaica para todo o povo paulistano, em especial aqueles que mais precisam de mais calor nesse inverno. Antigamente, quando as pessoas tinham que doar comida, por exemplo, só podiam doar de seus próprios bens, e só aquilo que seria digno de ser doado para Deus ou para a pessoa mais próxima. Essas são as regras mínimas. O que você daria para a sua mãe e o seu filho? Isso é amor, né? Existem as regras da doação, não é simplesmente doar. Não é descartar, é doar, realmente. Uma coisa que você usaria, que você gosta, que você ia dar com carinho para outra pessoa usar, com saúde, com carinho também. José Henrique, uma salva de palmas para o José Henrique! O homem que estava no seu apartamento, mas desceu. Por que desceu? Porque ele quer fazer a diferença. Porque ele quer ter uma cultura, ele não dá para a sua pessoa. Parabéns pelo que eu faço. Obrigado. Felicidades a você também, o palácio é isso. Esse senhor acabou de me dizer isso. Estava na minha casa, duvidando, faço, não faço, vivo, sei lá. Você é meu rabino. Eu tenho que colaborar com você. Eu acho incrível quando uma galera bacana assim se junta, e se junta há tanto tempo, pelo bem da cidade. Eu acho que é bom para a comunidade e é bom para a cidade. E a relação entre as duas sociedades, sendo como uma pretência ao outro, eu acho muito bom. Eu acho muito bom para todo mundo. Quando eu era mais garoto, subia no caminhão, ajudei. Depois eu comecei a fazer novela também, as pessoas me chamavam para dar esse tipo de apoio, para poder falar, para poder divulgar. Então, para mim, é sempre bacana. Eu dou também os agasalhos sem estar aqui, né? Eu faço campanha para o Nibis sempre que posso, com móvel, tudo que está sobrando em casa e mando para lá. Que legal, muito bacana a iniciativa. Se você em casa quer ajudar também, aqui no endereço que você vê abaixo na sua tela tem as informações pertinentes aos pontos de coleta, você também pode ajudar. Então, vamos lá.